É engraçado como os tempos de embate geraram certas pitonisas, figuras ridículas que incensadas por grupos e vozes pensam-se capazes de sintetizar em sua estupidez todo o humano entendimento. Não tenho nenhuma predisposição a ser tiete de ninguém, muito menos de viúvas ou doidivanas que, do silêncio conivente do passado, agora emergem como sábias consultoras do futuro. Mas gosto de observar o contorcionismo vocabular, as elucubrações mentais e o ridículo de arrasoados marcados pela estupidez travestida de sobriedade e de sabedoria. A jornalista Vera Magalhães, por exemplo, virou uma espécie de porta-voz do centrão, dos isentões, além da notória viúvez dos governos da cleptocracia. Travestida de arauto do impeachment, para e passo com Reinaldo Azevedo, Aquele que, feito biruta de aeroporto, atua como aloprado petista, Vera diz que não cabe ao povo ir para as ruas, porque o mandato já foi delegado pelo voto. E mais, diz com todas as letras que a insistência em apoiar manifestações populares não só não darão em nada, como podem acelerar o processo de impeachment. É uma mistura bizarra de vontade pessoal com saudades de um tempo no qual a roubalheira, a trambicagem e a safadeza eram normas e práticas administrativas solenemente tratadas como equívocos políticos, não como caso de polícia. Durante toda a segunda-feira, ela se esmerou em alimentar o discurso de que a sociedade deve ficar quietinha em seu canto, porque, em lugar de ajudar o presidente a governar, a manifestação marcada para o próximo domingo poderia aguçar a senha dos golpistas, dos quais ela já se prontifica e pontifica como porta-voz. Mas não é só ela. Janaína Pascoal, o povo do MBL, a própria Joyce Hasselman, Todo mundo vai no mesmo caminho de Vamos negociar com o centrão. Vamos respeitar o centrão. Vamos adorar o centrão. Vamos bajular o centrão. Não vi nada disso quando no governo Lula, o próprio agora enjaulado, dizia claramente que as pessoas deveriam se manifestar, porque o governo só anda com base na pressão popular. Hoje estamos nessa encruzilhada. De um lado, um Congresso Nacional dominado pelo centrão e comandado por um implicado em falcatruas, apoiado também pela esquerda, de outro, um povo definitivamente cansado de ser tratado como otário. O que os sábios da esquerda ainda não se deram conta é que o povo brasileiro está descobrindo o seu valor e a sua importância para reescrever a história de um país. Porque a imensa maioria sabe que é melhor lutar agora para que o pior não aconteça. E o pior é permitir que o Brasil continue a ser dilapidado como tem sido ao longo dos últimos anos em governos e por governos coniventes com o centrão. Por falar nisso, você já parou para pensar e se perguntar sobre um fato muito revelador? Por que a esquerda faz paralisação durante a semana e os grupos de direita nos finais de semana? Eu creio que existam relações entre o modo de ver a vida e o papel de lutar por seus direitos. Ao centrar em suas manifestações em dias úteis, as esquerdas mostram que militar por uma causa é uma espécie de trabalho que corresponde a um dia de folga. Alunos e professores, por exemplo, aproveitam o pretexto da luta para gazetearem uma aula e matarem um dia de trabalho. Já os militantes profissionais o fazem durante a semana porque é parte do trabalho, sendo que o fim de semana é para o descanso, para a cachaçinha, para a cerveja, para o futebol. Não é essa a realidade de quem milita ou vai para eventos no fim de semana, uma vez que são pessoas com responsabilidade social para as quais lutar por uma causa adquirem uma dimensão de compromisso consigo mesma, com os seus ideais e com aquilo que a pessoa considera tão importante para os seus valores, para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos, que é capaz de sacrificar seu descanso, sua folga e mesmo o convívio familiar. E isso as pitonisas não conseguem entender. E por isso elas, como porta-vozes do status quo e beneficiárias do establishment, temem o despertar da sociedade e consideram as manifestações do próximo domingo um risco. Eu queria saber um risco para quem, cara pálida. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.